Como é bonito Com flor e ovo teclado Para as loiras e morenas Deste meu rincão amado Bonito mesmo É ver um baile se abrir Sombado ao tampão de ouvir E um balanço que não cai Como é bonito Ver o povo festejando Todos num baile Dançando e lá no canto Um sapo cai Termino o baile eu sou num gaitaço A noite inteira me faltou espaço Falta o espaço para dançar Mas sobrou olhares para namorar Termino o baile eu sou num gaitaço A noite inteira me faltou espaço Falta o espaço para dançar Mas sobrou olhares para namorar Termino o baile eu sou num gaitaço A noite inteira me faltou espaço Falta o espaço para dançar Mas sobrou olhares para namorar Termino o baile eu sou num gaitaço A noite inteira me faltou espaço Falta o espaço para dançar Mas sobrou olhares para namorar Chegando o baile eu sou num gaitaço Meu balanço é louco Mas pra que baile na bailanta do Tibúrcio Bando de louco tocava na polvorosa Abriu a noite com o louco por chamamê E o baita macho tirou a morena rosa Sacou lerou o cunhudo do alegrete Baixinha rita lá no baile da cabrita O balanço é um loco que te sumi ta aí Veio de louco com a famosa mercedita O ar de coco com o cheiro de galpão E o tal de Pedro se grudou na mariana E grudar gaita sapecou a comparsita Pro orelhão dançar com a castelhana E vamos lá pra fincar facão no topo Que baile pra ser vagoa Tem que ser baile de louco E vamos lá pra fincar facão no topo Que baile pra ser vagoa Tem que ser baile de louco E vamos lá pra fincar facão no topo Que baile pra ser vagoa Tem que ser baile de louco E vamos lá pra fincar facão no topo Que baile pra ser vagoa Tem que ser contra lagaço E vamos lá pra fincar facão no topo E vamos lá pra fincar facão no topo E vamos lá pra fincar facão no topo